Vai filha da puta Cada retina do VE é outra palha só cara Olha a cara da filha da puta Me olhando com tesão A cara da filha da puta Me olhando com tesão A cara da filha da puta Me olhando com tesão Gui-tu, 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 gui-tu Gui-tu, gui-tu, gui-tu Gui-tu, 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 gui-tu Gui-tu, 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 gui-tu Outra palhaçada Outra palhaçada Outra palhaçada Outra palhaçada